Olá, estamos chegando com mais uma edição do Dia de Campo na TV, seja muito bem-vindo. No programa de hoje, vamos falar sobre a fixação biológica de nitrogênio em soja e gramíneas. A fixação biológica do nitrogênio representa um dos pilares de sustentabilidade do sistema de produção de soja no Brasil. Essa técnica resulta em grande benefício para o produtor e para o meio ambiente, por dispensar o uso de fertilizantes nitrogenados na cultura. E ainda hoje, na agência Embrapa de Notícias, você fica por dentro das novidades da pesquisa agropecuária no Brasil e no mundo. E agora no quadro Repórter em Campo, conheça uma tecnologia para reduzir a irrigação em bananeira da variedade princesa. A dica vem de especialista da Epamig. Confira! Uma nova tecnologia para a produção de banana princesa é capaz de reduzir o fornecimento de água para a planta em até 40%. Quem vai explicar isso para a gente é a pesquisadora da Epamig, Poliana Oliveira. Poliana, como é que funciona isso? A bananeira consome cerca de 1.300 milímetros por ano. Para se reduzir a quantidade de água fornecida para a planta, nós aplicamos duas técnicas. Uma técnica é a da regulação do déficit hídrico, que significa que a gente diminui a quantidade de água em certos momentos da cultura, em certas fases de desenvolvimento da cultura. Com essa técnica, nós conseguimos reduzir em até 40% a quantidade de água utilizada pelas plantas na fase de crescimento, de desenvolvimento das plantas. A outra técnica é a técnica do secamento parcial do sistema radicular. O que isso significa? Nós molhamos a cada 7, 14 ou 21 dias um lado ou outro da planta. Com essa técnica, nós conseguimos reduzir em 50% a quantidade de água fornecida para a bananeira, alternando a cada 7 dias, com qualidade e produtividade semelhante à bananeira irrigada em 100% da lâmina. Obrigada, Poliana. Fernanda Fabrino para o Repórter em Campo. As florestas fazem parte do nosso dia a dia e muitas vezes nem reparamos. Fique de olho e surpreenda-se com o que você vai descobrir. Você já parou para pensar o quanto a floresta está presente no seu dia a dia? Provavelmente não. As florestas são vitais para a nossa vida. Mesmo nas grandes cidades, estão muito mais presentes no nosso cotidiano do que imaginamos. Além de serem fundamentais para questões como o ar, água, solo, mudanças climáticas, entre outras questões ambientais, as florestas também estão presentes de tantas outras maneiras que nem nos damos conta disso. Como, por exemplo, na sua casa. Todos os dias, assim que você abre o olho, a floresta já faz parte do seu dia a dia. Onde? Na cama onde você dormiu, por exemplo. Mas não só. Também no armário, no quadro, no tecido da roupa de cama e até no tapetinho que está no chão. A floresta está em tudo, seja em forma de madeira, seja em tantos outros derivados. A floresta está na vida de todos nós e em coisas que nem imaginamos. Na dela, por exemplo, está no papel higiênico e no lenço umedecido, no livro que ela vai ler, no dinheiro que ela está levando para comprar o lanche e até mesmo no batom que ela está passando e no esmalte em suas unhas. E por falar em trabalho, vamos correr, senão não chegamos a tempo de saber que lá também a floresta está presente em quase tudo. Desde a mesa, cadeiras e armários, até o relatório que você vai ter que ficar depois da hora fazendo, se quiser terminar a tempo. A pizza acabou de sair do forno. E, aliás, utilizou lenha vinda da floresta, plantada para este fim. E olha só, a pizza é de palmito. Você sabia que o palmito vem de espécies florestais e, atualmente, existem plantios exclusivos para a produção de palmito? Opa! Parece que deu tempo de terminar o relatório e aproveitar a pizza com os amigos. Antes de deixar os amigos aproveitarem o resto da noite, vale lembrar que a floresta ainda vai estar presente muito na noite deles. No guardanapo, na bolacha do refrigerante, no chá de erva mate, no cardápio e até na caixa de pizza, que um deles vai levar à última fatia que vai sobrar. E não só nas coisas aparentes. Grãos como soja, trigo, malte e cevada precisam passar por processos de secagem para uso como matéria-prima. E adivinhem qual tipo de energia renovável e sustentável é bastante utilizada atualmente? A que vem de florestas plantadas com fins energéticos. Por isso, é tão importante cultivar florestas com fins produtivos. Além de atender às nossas demandas de matéria-prima, elas nos ajudam a melhorar a qualidade do ar, da água e até das mudanças climáticas que estamos vivenciando nos dias de hoje. E mais do que isso, esse tipo de plantio ajuda a reduzir a pressão sobre nossas florestas nativas. Pois a matéria-prima que precisamos para tantos bens de consumo está sendo assegurada pelos plantios florestais. A fixação biológica de nitrogênio é considerada o mais importante processo biológico das plantas depois da fotossíntese. Trata-se de uma verdadeira fábrica biológica capaz de suprir as necessidades de várias leguminosas como a soja. Conheça os benefícios dessa técnica na primeira reportagem. É rotina nos laboratórios da Embrapa a identificação de bactérias mais eficientes para fornecer gratuitamente o nitrogênio para a soja. Selecionar as estipes, aquelas que são as melhores, é um processo muito demorado. Demora cinco, seis anos. Mas é ao mesmo tempo que se demora para obter uma cultivar nova, por exemplo, de soja. Então o que tem? A gente tem centenas de bactérias, né? Cada uma a gente tem várias bactérias que isolamos de diversas situações. Nós, primeiro, nós testamos para ver se essas bactérias conseguem ter boa capacidade de crescimento, visando o futuro uso de inoculante. Porque, por exemplo, se elas demorarem muito para crescer, foram muito exigentes nutricionalmente e isso não dá certo. E daí, a partir disso, de selecionar aquelas que a gente acha que podem ser mais promissores, a gente primeiro vai em ensaios de casa de vegetação, em substrato estéreo, onde só tem cada uma das bactérias, nenhum outro micro-organismo. E a gente vê como elas se desempenham. A partir disso, a gente daí vê quem é bom mesmo, né? E vai para testes de campo. Esses testes de campo, o padrão Embrapa, a gente faz 4, 5 anos em todas as regiões produtoras do Brasil para ter certeza de que aquele desempenho é confirmado. A partir do momento que a gente seleciona esse tipo, não acabou não. Porque daí a gente tem que ver se elas vão sobreviver bem nos veículos que normalmente são usados pelo agricultor, que é a tufa, o inoculante turfoso, ou o inoculante líquido. Se elas apresentam bom crescimento, daí a partir disso vão para a indústria para ver se vão ter bom desempenho em escala industrial. No laboratório tem início a seleção das bactérias Bradirisobium, que são responsáveis por fixar o nitrogênio do ar. Hoje a gente é totalmente independente de uso de nitrogênio fertilizante. Só usando as bactérias a gente já pode conseguir altos rendimentos. Só que a soja lá na década de 1950 era um máximo mil quilos por hectare e hoje a gente tem 8 mil quilos por hectare. Então a gente tem que fazer uma seleção contínua de bactérias, moléculas, condições de crescimento, para que hoje o inoculante possa fornecer isso, que são mais de 300 quilos de rene por hectare, e que essas bactérias precisam fornecer e conseguem fornecer para a cultura da soja. Esses são os Bradirisobium, que formam aqueles nódulos nas raízes da soja e estabelecem essa verdadeira fábrica de fertilizante nitrogenado. Aqui também é feita a seleção de bactérias que atuam em outros processos que permitem o crescimento das plantas. Depois de várias seleções, selecionamos Azospirilum, que é uma bactéria capaz de produzir muitos fito hormônios, daí as raízes das plantas crescem muito e elas conseguem absorver mais água e nutrientes. Nós selecionamos, vimos duas tipos de desempenho excepcional e hoje então o grande sucesso é unir essas duas, o Bradirisobium e o Azospirilum, na tecnologia que nós chamamos de co-inoculação da soja. No caso da co-inoculação, a Embrapa, em parceria com a Total Bio, lançou o primeiro co-inoculante para as culturas da soja e do feijoeiro. Um aspecto muito importante que tem que ser observado em relação aos inoculantes, por quem utiliza inoculantes, é em relação à qualidade. Ninguém deve utilizar inoculantes produzidos sem um rigoroso sistema de controle de qualidade. É importante que o produto passe por controles da qualidade durante o processo de produção e também depois que o produto está acabado antes de ser utilizado no campo. Porque qualquer tipo de contaminação, qualquer problema relacionado à baixa qualidade dos produtos, vai refletir no não funcionamento do inoculante no campo, seja ele de Bradirisobium para a soja ou de Azospirilum para trigo, para co-inoculação da soja, do feijão, seja lá o que for, e isso vai resultar em frustrações do resultado lá na lavoura. O nitrogênio é o nutriente mais utilizado pela soja, tanto que para produzir uma tonelada do grão, são necessários cerca de 80 quilos. E esse nutriente pode ser obtido gratuitamente pelas plantas, com a ajuda de bactérias. As bactérias captam o nitrogênio do ar, que é transformado em fertilizante para as plantas. E no caso da soja, esse processo dispensa o uso de adubo nitrogenado. E com isso, o Brasil tem uma economia estimada de 20 bilhões de dólares por ano. Mesmo em áreas tradicionais de soja, a Embrapa recomenda a adoção da inoculação. Isso porque o ganho médio anual é de 8% na produtividade. E com a co-inoculação, os benefícios são ainda maiores. Se a inoculação já traz um ganho interessante da ordem de 8%, mais recentemente a gente passou a recomendar a inclusão de uma segunda bactéria no sistema de inoculação da soja, que é o Azospirilum. Com a vinda dessa segunda bactéria, nós passamos a chamar o processo de co-inoculação. Ou seja, seria a inoculação conjunta de dois micro-organismos benéficos. Então, o tradicional Bradrisobium, que fixa o nitrogênio necessário pela cultura da soja, ele recebe o auxílio de uma segunda bactéria, que é o Azospirilum, tradicionalmente usada já em gramíneas, mas é que ele veio para acrescentar no sistema de produção de soja, estimulando ainda mais o desenvolvimento das raízes da soja, aumentando a nodulação pelo Bradrisobium. E com isso, o ganho de produtividade passou a ser ainda maior, ou seja, da ordem de 16% esses ganhos de produtividade com a co-inoculação. No Paraná, uma parceria entre a Embrapa e o Instituto Emater tem comprovado os benefícios na adoção da inoculação e da co-inoculação. Os produtores assistidos pelo Instituto Emater na safra 2017-2018, por exemplo, tiveram tanto ganho de produtividade quanto de renda. Os produtores que adotaram a inoculação tiveram aumento médio de R$ 120,00 por hectare. Já os produtores que utilizaram a co-inoculação tiveram aumento médio de R$ 390,00 por hectare. Aqui no estado do Paraná, a Embrapa Soja, em parceria com o Instituto Emater aqui do estado do Paraná, já estamos no terceiro ano, indo para o quarto ano de um trabalho em conjunto de divulgação dessa tecnologia. Os técnicos da Emater receberam aqui de nós técnicos aqui da Embrapa Soja um treinamento com relação às tecnologias de inoculação e co-inoculação e levaram amostras de inoculantes para fazer a demonstração nas propriedades agrícolas, juntamente com os produtores, mostrando para eles como usar o inoculante adequadamente e acompanhar a lavoura. E ao final foram feitas várias avaliações mostrando quais foram os ganhos de produtividade comparando-se aos talhões que não foram inoculados. E os resultados são bastante expressivos, são bastante interessantes. O engenheiro agrônomo Emerson Mader tem recomendado a co-inoculação para produtores atendidos por ele no norte do Paraná. A co-inoculação é a tecnologia que a gente vem recomendando para os nossos parceiros, principalmente devido a estiagem do ano passado, a gente observou que aonde foi feita a co-inoculação as plantas estavam mais vigorosas e bem mais sadias em vista daquelas que não havia feito. O produtor Antônio Perucci, da região de Cambé, no norte do Paraná, está utilizando a co-inoculação em várias de suas propriedades. No ano passado já fiz teste de fazer essa co-inoculação, área pequena. E agora este ano a gente está fazendo na área total. E o custo-benefício é muito barato desse nitrogênio. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais informações sobre o aumento da produtividade da soja e gramíneas com o uso da técnica da fixação biológica de nitrogênio. A gente volta já. Sai daí! A gente volta já. Estamos de volta com o Dia de Campo na TV. Continuamos falando sobre o uso da fixação biológica de nitrogênio para aumentar a produtividade da soja e de gramíneas. A Embrapa Soja e a Total Tecnologia desenvolveram um inoculante capaz de promover um aumento na produção de biomassa e no conteúdo de proteína da braquiária. Esse produto é importante para auxiliar a recuperação de pastagens degradadas que chegam a 180 milhões de hectares no Brasil. Detalhes você acompanha na segunda reportagem. A Embrapa Soja possui uma coleção de aproximadamente 5 mil micro-organismos, sendo mais de 90% deles bactérias. Nós temos aqui na Embrapa Soja um banco de germoplasma de micro-organismos excepcional. Esses micro-organismos foram isolados em mais de 20 anos de pesquisa e eles são mantidos adequadamente em temperaturas ultra baixas, em menos 80 até menos 150 graus e também liofilizados. Então aqui nós temos micro-organismos que nós já avaliamos, por exemplo, para produção de fito-hormônios, muitos para fixação biológica de nitrogênio, solubilização de fosfato. Então temos vários micro-organismos com um grande potencial biotecnológico aqui. As bactérias também são guardadas secas a partir de processo de liofilização. Para ter a garantia de que a gente não vai perder nenhuma desses 5 mil micro-organismos que nós selecionamos, eles também são guardados de outra maneira, né? Porque se não der certo de uma, dá certo de outra. Nesse caso, a gente chama de liofilização, que são as bactérias ultra-secas armazenadas em condições favoráveis. O desenvolvimento de um inoculante capaz de promover o crescimento das braquiárias foi possível a partir da seleção de estirpes da bactéria Azospirilum. Seu principal mecanismo é a produção de fito-hormônios, que aumentam as raízes, por isso permitem maior absorção de nutrientes e de água. A gente viu o potencial das nossas bactérias, selecionamos, resolvemos selecionar aquelas com grande capacidade de produção de fito-hormônios, que assim aumentaria as raízes, a absorção de nutrientes e de água. Então, nós fizemos seleção de vários micro-organismos e encontramos duas estirpes de Azospirilum, que apresentaram um desempenho fantástico, que era de aumento de produção de 15% em média da biomassa de forragens e de 25% no teor de proteína. Então, o gado não só tem mais comida, como também tem comida de melhor qualidade. Após a seleção das melhores estirpes, é necessário criar um produto que chegue ao agricultor. Na indústria, são testadas formulações que garantem qualidade ao produto. O processo de produção de inoculante nada mais é do que a multiplicação de micro-organismos. Tudo começa quando nós adquirimos a bactéria do Banco Oficial de Micro-Organismos, no nosso caso, a Embrapa Soja. Nós recebemos a bactéria, recuperamos essa cultura e preparamos pequenos estoques, como esse daqui, que são o nosso ponto de partida. Cada tubinho desse aqui, cada cultura num tubo desse tamanho, é transferida para um frasco desse tamanho aqui, com esse volume, que é, então, levado a crescimento. Durante o processo de crescimento, nós fazemos controles de qualidade para garantir que nós estamos com a bactéria que nós queremos. Então, são verificados o comportamento da bactéria, a morfologia da bactéria e a presença ou ausência, preferentemente, de contaminantes no caldo de cultura. Tendo crescido adequadamente, estando apto a ser utilizado, ele é transferido para um frasco de volume maior, em que nós fazemos os mesmos controles. Durante o crescimento, são retiradas amostras para verificação da pureza da bactéria, da identidade da bactéria e, estando crescida e apta a ser utilizada, ela é, então, essa cultura transferida para um outro frasco de volume maior. Nesse caso, um balão de aço com capacidade de 10 litros, em que a cultura é cultivada. E também submetido aos mesmos processos de controle de qualidade. Nós aqui verificamos, novamente, pureza, identidade, comportamento da bactéria, ausência de contaminantes, até que ele esteja crescido de forma adequada para ser utilizado na continuação do processo, transferido para um tanque de 200 litros, que nós vamos ver na sequência. Os inoculantes semi-acabados são armazenados nesta câmara fria a 10 graus, em sistema de quarentena, para se avaliar a qualidade do produto. Os lotes aprovados são liberados comercialmente para utilização pelos produtores. No caso do inoculante para braquiárias, essa etapa foi conduzida em uma parceria público-privada. A partir do momento que nós recebemos na fábrica as bactérias que vêm da Embrapa Soja, nós damos início ao processo de produção. Nós preparamos nossos estoques de trabalho, e esses estoques de trabalho funcionam como a cultura inicial. O processo de produção do inoculante, o cultivo das bactérias, nada mais é do que um processo de multiplicação. Começamos num volume pequeno, que vai aumentando à medida que o processo vai se desencadeando. Durante todo esse processo de produção, desde o menor volume até os 2 mil litros, nós fazemos controles da qualidade do produto. Esses controles visam a garantir a pureza dos produtos, ou seja, precisamos garantir que não existem micro-organismos contaminantes naqueles caldos que nós estamos cultivando e que ali dentro tem exatamente a bactéria ou as bactérias que nós pusemos para crescer. E no produto semi-acabado, aquele que sai do volume de 2 mil litros, é muito importante que além desses cuidados, a ausência de contaminantes, a identidade das bactérias, também nós tenhamos a concentração que nós desejamos de micro-organismos, que vai ser a concentração do inoculante final. Estima-se que o Brasil tenha cerca de 180 milhões de hectares com pastagens, a grande maioria de braquiárias. Desse total, aproximadamente 70% está em algum estágio de degradação. É possível recuperar estas pastagens usando a combinação de fertilizante nitrogenado com as bactérias promotoras de crescimento. Nos ensaios de eficiência agronômica, houve um aumento médio de 15% na produção de biomassa da braquiária. No caso de reforma de pastagens, a gente tem visto, fazendo a inoculação com os osperilo, ganhos de massa da ordem de 15% a mais por hectare. E nessa massa, um teor de proteína 10% superior. Ou seja, no final, a gente acaba tendo uma oferta de proteína para o gado da ordem de 25% quando se faz a inoculação com os osperilo na implantação ou na reforma da braquiária. E é importante frisar também que o os osperilo é uma bactéria que não é uma exímia fixadora de nitrogênio. Na verdade, ela fixa muito pouco de nitrogênio. E o efeito que ela dá na planta se dá por meio de outros mecanismos, principalmente mecanismos de promoção de crescimento. E dentre esses mecanismos de promoção de crescimento, nós temos um estímulo ao sistema radicular. Então, na implantação da braquiária, é importante que a gente faça uma adubação nitrogenada. Só que, usando os osperilo em inoculação, nós temos um aumento da eficiência da adubação nitrogenada. E nos ensaios que a gente fez para a implantação da braquiária, usando 40 kg por hectare de nitrogênio em cobertura aos 30 dias, foi equivalente a usar 80 kg por hectare aos 30 dias quando se usou a inoculação com os osperilo. Para garantir o potencial da tecnologia, o produtor precisa seguir algumas práticas a campo. O agricultor tem que ter em mente, quando a gente vai trabalhar com inoculante, a gente tem que ter consciência que a gente está trabalhando com um organismo vivo. E condições estressantes ou condições extremas vão ser prejudiciais a sobrevivência desses micro-organismos. Então, para que o efeito se mantenha, para que ele possa promover o crescimento da planta, no caso do azusperilo, ou fixação biológica do nitrogênio, no caso dos risóbios e bradirisóbios, é importante a célula se manter viável. Então, tem que tomar alguns cuidados, que nós chamamos de boas práticas de inoculação. Por exemplo, tem que evitar a exposição e armazenamento a altas temperaturas, seja do inoculante, seja da semente tratada. Não posso expor a semente tratada ao sol, o sol como hoje a gente está observando. Então, essas condições acabam prejudicando a sobrevivência da bactéria. Outro ponto importante também, que a gente deve observar, é a compatibilidade com produtos químicos no tratamento de semente. Muitas vezes a mistura com produtos químicos no tratamento das sementes pode ser incompatível e trazer algum problema de sobrevivência da bactéria. Então, é preciso utilizar situações que favoreçam a sobrevivência da bactéria e condições que não prejudiquem a sobrevivência, principalmente com relação a químicos usados no tratamento de sementes. Gostou do assunto de hoje e quer saber mais? Então, entre em contato com a Embrapa Soja, em Londrina, Paraná. O telefone é código de área 43-3371-600 e pela internet no embrapa.br barra soja. E quem já está aqui com a gente no estúdio é o Eduardo Pinho, que veio trazer as últimas novidades da pesquisa agropecuária com a agência Embrapa de Notícias. Eduardo, muito bem-vindo. O que tem de novidade para hoje? Tudo bom, Augusto? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quantos litros de água é preciso para fazer uma calça jeans azul como essa aqui que eu estou usando? Olha, eu não faço ideia. Então, são necessários de 4 mil a 11 mil litros de água, isso em toda a cadeia, desde a irrigação até o acabamento do produto. Olha, é muita água, eu não imaginava que fosse tanto. É muita água. Mas tem uma invenção da Embrapa que pode ajudar a pelo menos reduzir essa quantidade de água. É a cultivar de algodão naturalmente colorido BRS Rubi. Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, o pessoal da empresa paraibana Natural Cotton Color está usando essa cultivar na confecção do Denim, o tecido usado na produção de jeans. Como o algodão colorido não é irrigado e não vai ser preciso tingir esse tecido, o novo jeans usará muito menos água em sua fabricação e não vai deixar rastro de tinta em lugar nenhum. Olha, eu nem imaginava que tivesse algodão colorido. Que interessante, hein? Tem mais alguma novidade? Tem, tem sim. E essa é para o pessoal que gerencia casas de sementes. É o BioSemei, um aplicativo gratuito para celulares com o sistema operacional Android. O aplicativo terá como principais funções o controle de estoque e o intercâmbio de sementes e conhecimento entre os usuários, que poderão fazer o download a partir do Google Play. Quer dizer, então, que além de fazer esse controle do estoque de sementes, ele vai também analisar qual o conhecimento que o produtor tem sobre ele? Exatamente, exatamente. Esse é o grande diferencial do BioSemei, que já está disponível para download lá no Google Play. E outra grande vantagem é que o aplicativo pode ser usado mesmo sem conexão com a internet. Além de facilitar a gestão e o intercâmbio de sementes, o BioSemei vai favorecer o uso das chamadas variedades crioulas, tradicionalmente usadas por comunidades de agricultores e que podem ser alternativas quando não há disponibilidade de sementes comerciais na região. Muito bacana, hein? E qual é a última novidade da agência de hoje? Então, nossa última novidade é um estudo que mostrou que quase 2,5 milhões de hectares de terras de uso agropecuário poderiam ser poupadas em Mato Grosso se apenas metade das áreas de sojicultura e de pecuária de corte no Estado fossem convertidas em integração lavoura-pecuária-floresta. Isso porque as produtividades tanto da soja como da pecuária aumentam em sistemas integrados. Esse estudo foi realizado por pesquisadores da Embrapa, da rede ILPF e do Instituto Mato Grosso de Economia e Agropecuária. Bacana, Eduardo! Quem quiser mais informações, acessa qual endereço faz o quê? Então, quem quiser mais informações, acessa o site da Embrapa, assina a agência Embrapa de notícias e recebe toda semana as novidades da pesquisa agropecuária. Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima, hein? Até. E o Dia de Campo na TV fica por aqui. Nos vemos na próxima semana. Acesse embrapa.br barra dia de campo na TV para assistir a outras reportagens. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau! Acesse embrapa.br barra dia de campo na TV para assistir a outras reportagens. Acesse embrapa.br barra dia de campo na TV para assistir a outras reportagens.